Nunca sudo nada em coca, essa beat tá louca, hoje fica até rouca De tanto chupar eu queria um beat de Skinner E mais soldada que Spinner Hoje eu me sinto um winner, nunca mais compro na Renner Vou criar minha própria grife, sua bunda é melhor do que Bife Salve família, acabou de sair o som do meu mano VH aí, tá ligado? Geral comenta lá, vim pelo Charles que eu vou tá dando like nos comentários E vou tá respondendo vocês lá, demorou? Então vai lá e comenta, é nóis família Salve salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Charles Santos E o vídeo de hoje vai ser sobre as vezes que a aldeia pegou fogo, tá ligado família? Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like Vamos bater uma meta foda de 10 mil likes, tá ligado? Vamos fazer esse vídeo subir Então mano, você que tá assistindo e não deixou o botão do like Você tá perdendo tempo, porque mano Esse conteúdo tá muito foda A gente separou várias coisas extraordinárias pra vocês, demorou família? Então deixa o like boladão, vou bater a meta Me segue no Instagram, CharlesM02 Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha pro teu amigo E família, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de batalha, tá ligado? Em relação a algumas vezes que a batalha foi muito foda lá na aldeia Só da aldeia, tá ligado? A gente não vai sair da aldeia Então vamos começar com uma batalha recente que foi pesadíssima Que é do Salvador contra Oguinho, família Então dá uma olhada aí em Salvador vs Guinho Na primeira fase você foi carregado, todo mundo viu Você vão dar de veja que nessa pegada Camarada, minha rima se sentiu Mano, você foi carregado, olha pra mina O tamanho é juvenil Avisar que hoje o Salvador vai ser preso Por exploração de trabalho infantil Mano, cala sua boca Porque ela é capaz de vir aqui na batalha e fazer improvisação Não tem essa de exploração infantil Quando eu tinha a idade dela eu já tava lá no vagão Certo? Era um pouco true Você tá ligado que agora eu vou na sessão Ela não tá trampando de graça Depois da batalha pra casa ela vai levar folha de campeão Os caras não gritam pra ela Porque essa minazinha surpreende Só grita pra ela porque ela é baixinha e fofinha E é branca, é o rostinho que vende Você tem que entender isso Tá ligado, vê se desaparece Ó menininha, igual o Thiaguinho Você vai perder a graça quando você cresce Mas sua batalha não é com ela, tu tá ligado Que agora pra mim você é ilusido Ela perde porque ela é o rostinho que vende Você perde porque você é o rostinho que é vendido Eu não sei maldade, você sabe o que é prender Até porque na batalha por enquanto é currada Eu não tô atacando ele, tô atacando você Cala a boca que nessa pegada, mano Veja que nessa pegada o Guinho agora arrasa Você veio falar nós patifaria Só que sem maldade o moleque chega e te atrasa Porque arrombado você nunca foi guerrilheiro Pra sobreviver na faixa de casa Ele veio falar que eu sou vendido Porque ele nunca teve uma barriga ronca em casa Não, mano você tá ligado, truta Que agora com certeza eu te mato Isso é um fato Na minha casa eu não tinha uma barriga roncando Fazendo as contas, meu truta Aí eu tinha era quatro, entendeu? Mas o que a gente segue? Eu, 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 eu É, você quer atacar ela Eu não ataco ele Como eu falei, truta Minha batalha é com você Já que você quer atacar ela Eu vou ficar calado E agora você perde Ela que vai responder Mano, o Salvador é um MC muito bom, véi Tanto na ideologia, tá ligado? Vocês viram ali que tipo A situação não tava tão favorável pra ele Pá, recebendo várias punchlines E conseguiu inverter, entendeu família? Agora, outra batalha selecionada é o que? Tavin vs Mike Que é um moleque colou na aldeia, mano Mó novinho, tá ligado? Colou na aldeia Botou pra quebrar E ganhou do Mike, família Pega a visão Cê falou das opas Tipo o som do cante Só que esses caras Que só falam de skunk Eles vêm no rap E falam gang, gang, gang Eu escolhi esse game E nem uma geração De todos querem ser o pump Na moral, esse que é o flow Mandou a música do cante É batalha no pocket show Aê, sinceramente Essa que é a levada Isso é batalha de improviso E rima elaborada Então agora aqui Pode crer Só fala de poliana e carrossel Isso é batalha Isso não é SBT Então se calma sua placa Aqui Tenta ligado Que eu mantenho logo Meu pau Freestyle que eu não me desespero Falo de carrossel Ou padril Improvisa Eu falo o que eu quero Aê, sinceramente Essa que é a humildade Só falei disso Pra fazer a sua modalidade Cê fala o que cê quer Eu mando aqui no fim Eu não falo o que eu quero Eu falo o que eles precisam ouvir É Tio Então cê vai colar aqui um pau Que cê vai voltar E vai voltar no baixo As grafas Na moral, essa ideia Cês só tão gritando pra ele Porque ele parece o Enéas Aê, sinceramente Não agiliza O falar o que cê quer Não é falar o que eles precisam Só que cê sabe Não é mano Esse aqui É o Mike Eu enxergo agora Nessa crack Só gritam por você Porque você é hype Agora uma criança Vai ensinar você Que é rap Agora Outra batalha É também Do Mike Contra um outro MC Que é mano O moleque Rimou sempre na aldeia Tá ligado Sempre que rimou Se destacou Não foi muito de ganhar Mas sim destacar Tanto que a batalha mais vista Da aldeia É uma batalha dele Mike vs. Krauk Demorou família Essa batalha foi pesadíssima Eu é o Tiririca Pô Eu vou rimando aqui na disciplina Cê ganha hype com treta Eu ganho hype com rima É, pode Fala meu mano Só que Olha só Eu sei Todas as treta Que eu tô envolvido Nunca comecei Olha só Eu tô fudindo Sabe Cê falou no trem Falar de quem Rima no trem Não pode Falar de quem Não tem pai Tudo bem Ele não começou Perante a levada Só que Quando o dois não quer Doi não sai na porrada Cê tá ligado Meu mano É assim que eu proceder Atitude e respeito Cusão Também tem que partir de você Então Espera o momento Acho que você Não entendeu Minha treta Eu resolvo no Mike Quem agrediu MC Não fui eu Tá ligado Eu já falei Agora a quarta batalha A maioria conhece Que é o Leozin vs LK Leozin destruiu Nesse terceiro round Porra Uma das melhores batalhas Do Leozin Tá ligado E foi bastante viral Também Vai tomar no seu cu Vou causar seu suicídio Cê é mais feio Que essas miras Querendo chamar Atenção pro vídeo Demorou Pra sua rima Apenas a maresia Gritou Mas Agora não finge Certeza que o meu Fã-Club Que é a sub-15 Cê não é favela Que freestyle estroto Que é favela De verdade Não fala da mãe Dos outros Fechou Segundo é mãe Pode pá A sua e-boy Tudo ela vai te dar Ela é minha e-boy O caralho Moleque Olha a conduta Não Sim Realmente Chamei de filha da puta Mas se ela é boy É porque trampou pra caralho Isso foi difícil aqui De muito trabalho Chamei de puta Pra esclarecer Depois que leva um pau Não vai saber porquê A repórter É atrativo Isso é mania de boy Tiago contra nocivo Tiago contra nocivo Rezanou Cê não tá puro Que agora Leozinho espanou Chamei de filha da puta E a gente não ajudou Cê nasceu mesmo Porque A camisinha furou A camisinha estourou O LK se sobrevai Já vão ser só nação Pra cuidar da empresa do pai Aê parça Nunca vai dar certo O boyzão sempre perde no rap Cê foi muito fraco Calma, foi muito fraquinho Vai chamar o Japari Porque você não aguentou sozinho Aê, a última rima Agora é um tutorial A gente falha Como espancar o LK Amarecido Outras duas miras na batalha Aê, só uma fita aqui Carulho pra cima do LK Uma pergunta Quem que te per... Nossa, Bianca Outra batalha agora É do Christian contra a Lia Uma batalha de bastante Perederastia Porque você conhece o Christian já E a Lia, né, mano Nem se fala Pega a visão É a Lia com o Rabu Pegando fogo Lá do Rio de Janeiro Ela mesmo disse que tá louca Pra dar pro bombeiro Faz ideia Você falou que eu sou otário Não apaga o seu fogo Bora ali que eu provo ao contrário Eu vou dar pro... Iau, iau, iau Aí, posso até dar pro bombeiro E pro Mando Pimenta Mas eu não percebo que a potência Tu não aguenta Tu não aguenta Mas eu não percebo que você tá louca do pedido Quando eu fico na batalha Eu não sou seu amigo Ela disse que a potência O Christian não aguenta Por isso que eu falo que agora Você lamenta Sinceramente eu vou ter que explicar Você pede pra porra Quando eu te comi Precisei de um bom arco Ah, não é esgulacha Quando você foi me comer Tem que levar um pinto de borracha Por isso que eu falo que eu não tô com a bolacha Ela falou de pinto de borracha Sinceramente não é biscoito É bolacha Não bagulho agora Se você é meu freguês Ela falou atrás mesmo Porque aguento dois de uma vez Não, não veneno Eu falei pra tu trazer Porque o seu pinto tava muito pequeno Eu não percebo que a potência Por isso que a potência vai ver Que você não aguenta é assim Então é isso família Essas batalhas que eu mostrei pra vocês Tá ligado Algumas vezes que a aldeia Entre aspas Pegou fogo Não pegou fogo Porque né mano Se pegar fogo lá Um monte de timó Acontece um acidente E essas coisas assim Entendeu Deu tudo certo lá Graças a Deus Mas foram batalhas incríveis Que ocorreram nesse dia Então mano Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Vamos bater a meta de 10k Me segue no Instagram Se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha pra todos os seus amigos Demorou? Nós família